Eu tô em Orlando e eu vou pintar aqui uma casa inteira com mais de 12 paredes. Sabe de quem é essa casa? Do casal mais animado desse YouTube e de todas as redes sociais. Vulgo, Jesse e Lucas Neto! Começando a primeira parede, eu fiz algumas misturas de cores com tons de azul e vermelho e comecei então a pintura. Já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder. Já comecei logo a segunda parede hoje de manhã com tonzinhos de roxo que eu misturei e ficaram lindos assim, olha só! Essa aqui é a parede do primeiro quarto que eu pintei e olha agora o final desse vídeo que satisfatório. Deixa muito like, compartilha, salva pra não perder e comenta aqui se você quer ver a continuação dessas pinturas em parede. Será que vai ter tema Disney? Beijos, fui!